Moção pela abertura do debate público sobre o futuro da Praça do Comércio. Tenho a emoção que foi das primeiras coisas que apresentámos. Cada vez mais atual, porque os Ministérios vão sair de lá, passaram 855 dias desde a aprovação. Seria fácil, diria eu, e seria bom para o Sr. Presidente da Câmara e teria o apoio de todos nós, se se fizesse protagonista desse debate, se tivesse posto os pés à parede com o Governo que era do PS, teria mais legitimidade para o fazer agora com o Governo do PSD, não avançou. Proposta contra a Guerra pelo Clima, 813 dias desde a aprovação. Deu muita polémica, mas havia ali coisas em que todos concordávamos. Proposta de preservar a memória de Ana Arendt, na rua onde ela viveu, 755 dias. Gabinete Brasileiro de Leitura, aprovado quando foi os 200 anos da independência do Brasil. Espero que não precisem de passar mais de 200 anos para o fazermos. Passaram já 750 dias desde a aprovação. Proposta para a Biblioteca Europeia, Eduardo Lourenço, seria, apesar de tudo, era uma ideia em que já concordávamos ainda antes de ser o Sr. Presidente da Câmara e eu, Vereador, poderíamos, apesar de tudo, ter reunido mais gente em torno dessa ideia e ter feito um debate sobre ela. Passaram 371 dias desde a aprovação. Continua na gaveta. Proposta pela criação de um regulamento do bem-estar animal, passaram 271 dias. Proposta para a melhor acessibilidade nos transportes públicos e na cidade, uma proposta que nós também demorámos bastante tempo a fazê-la, porque a quisemos fazer bem feita. Passaram 161 dias desde a aprovação. Ainda não tivemos retorno dos Srs. Vereadores com ploro. Proposta Varedas de Lisboa. A Sra. Vereadora Filipe Roseta gosta bastante desta proposta. É verdade que uma menção foi incluída na Carta Municipal da Habitação, foi aprovada por unanimidade dos seus dois primeiros pontos. Já passaram 68 dias desde a sua aprovação, mas é verdade que já há muito anos falávamos desta proposta e tínhamos partilhado a vontade de trabalhar com ela em conjunto com outros vereadores. e estas são apenas as que já foram aprovadas. Quero muito rapidamente passar pelas não agendadas e depois fazer uma proposta sobre propostas, que eu acho que todos ganharíamos com isso. Proposta da expansão da rede BC Park, 567 dias desde que a enviámos não foi agendada. Proposta de criação do Museu Narrativo de Lisboa foi enviada, o Sr. Vereador Diogo Moura pediu para retirarmos, tinha ido falar com os serviços, tivemos menções contraditórias dos serviços, que adoravam a proposta, que a proposta não se podia fazer, podíamos ao menos discutir-la, 525 dias não foi agendada. Programa Ecológico de Reabilitação dos Bairros Municipais, 386 dias, está na gaveta à espera de agendamento. Proposta da Delegação da Cidade de Lisboa, junto às instituições europeias, 42 dias. Proposta de suspensão dos créditos de construção, por déficit de estacionamento, 27 dias. Mais recentemente, proposta de vias da liberdade, enviámos só na semana passada. Isto, evidentemente, é a ponta do aniversário. Os grupos aqui têm propostas por agendar. E daí vem a minha proposta sobre propostas. Sr. Presidente, se puder ter um segundinho da sua atenção. É que façamos uma reunião extraordinária só sobre propostas que a oposição tem enviado e que não têm sido agendadas. Talvez até descobríssemos aí uma nova maneira de trabalhar, em que as coisas funcionassem também de forma mais construtiva em relação às propostas dos vereadores com o Poloro. Quem tinha a ganhar com isso era Lisboa, os lisboetas e o país.